Muito obrigado, Deus. Preste atenção, minha linda. Eu hoje passei por uma situação muito triste. Muito triste, muito triste. Declarei pra menina que eu gostava. E ela não me assinei. Então ela falou, cara, você é um cara legal e tal, mas você é gordinho. Eu falei, putz. Aí, não deu tempo. Não deu tempo pra eu perguntar pra ela que a foto dela sumiu do WhatsApp. Ah, não deu tempo. Eu queria perguntar pra você, do sexo feminino. O que um gordinho tem que fazer pra conquistar uma mulher? É uma pergunta séria, juro por Deus. Eu quero saber, eu quero anotar pra eu não passar essa vergonha de novo com mais ninguém. Não sei, cara. Eu também queria saber conquistar uma mulher. Todos nós queremos. Mas, tipo, assim, vamos dizer, um cara gordinho chegou em você. Você gosta de o quê? Frequenta baile? Ou você é mais de sair? Eu sou de ficar em casa mesmo. Eu gosto de estar em rolê de boa com a galera. Tipo, cinema, alguma coisa assim? É. Tu tá num shopping. Galera, eu vou ali no BK, vou comer uma parada, pá. Para um gordinho bonitinho. Chega assim pra tu. Pô, gatinho. Pô, te achei bonitinha, pá. E aí? Como é que, como é que um gordinho tem que, ele tem que tentar, tentar, tentar chamar a sua atenção? Tipo assim, caraca, de um ângulo assim ele nem é tão obeso. O que que ele tem que fazer? Mano, é que eu sou a pior pessoa pra você perguntar isso. Porque, pra eu sentir atração por uma pessoa, primeiro eu tenho que trocar ideia com ela por um tempo. Só deu dois reais. Dependente de qual que ela for, entendeu? Tem um macaco doente com três três meninos. Tem um nome pra isso, né? Tem. Eu geralmente não uso, porque eu não gosto de rotular muitas coisas. Eu sou assim. Mas é demissexual. Isso, você tem amigas mulheres héteros? Tenho. O que que você acha que um cara assim, gordinho, tinha que chegar nelas assim pra... Assim, na tua opinião. Cara, eu não sei. Chama, dependendo do lugar. Vai tá, o Ed, me fala. Vai, vai. Não, a gente deu, a gente deu a ideia de estar num shopping assim, um ambiente social assim, todo mundo que frequenta. Assim, num shopping, pá. Como é que você acha que... Porque eu, não sei se você sabe, mas eu tô em live agora. A gente tá pra cinco mil pessoas. Meu Deus, que vergonha. Estamos aqui pra cinco mil pessoas. E dessas cinco mil... Pelo menos três e quinhentas são tão gordos quanto eu. Foi pra rir. Então, eu estou aqui como o maior representante... O Wesley mandou um real. Os gordinhos que também amam. Nós, gordinhos, também merecemos o amor. E eu quero saber. Eu quero uma dica. Mano, eu acho que você tem que chegar e você tem que ser você mesmo. E, tipo assim, saber desenrolar uma conversa ali com a menina. Você acha que o diálogo é o mais essencial? Pra começo de conversa, sim, né, mano? Não forçar muito uma intimidade que não tem com a mulher. Entendi. É muito importante. Se chegar assim, já assusta, né? Aí já não tem... É, mano. Não chega forçando e já demonstrando que você só quer uma segunda intenção com ela. Chega ali, tipo, neutro e... Legal. Entendi. Você costuma vir sempre aqui no meu amigo? Dá um rolezinho? Não, eu tô no Discord já, na verdade. Com dois homens. Tá no Discord com seus amigos? Então, eles estão falando que eles são seus fãs. Eu te dou minha Mercedes IP. Qual o seu nome dele? É Credemildo. Credemildo, Maria! Que isso? Caralho, não. É meme, né? É meme, né? É de juro. Credemildo, qual que é seu nome completo? Credemildo, cara. Ah, achou esse nome aonde, meu Deus? Ah, eu não sei. É o Credemildo e o outro chama Fabrício Alves. Porra, aquele Demildo. Na moral, já sou fã desse moleque. Salve, querido Demildo. Tamo junto. Ele é muito gente boa. Eu gostaria dele, ele é engraçado. É nóis. O outro é, Fabrício? Isso, Alves. Já é. Ó, eu prometo que se você vier aqui outros dias, todo final de semana aqui, sexta e sábado, eu tô por aqui. Eu prometo que a próxima vez que eu te ver, eu vou falar, eu vou conseguir sair com a mina. Ok? Eu quero agradecer. Qual que é a tua live pra eu ir? É Luan Gameplay. Põe aí. É um gordinho bonitinho. Ah, os meninos vão saber, eles falaram que eles falaram. Isso. Eu não vejo muita live geralmente. Ela me deu embora. Ela te deu embora. Pelo Pix. Calma, mas depois eu te falo. Eu te falo. Eu te falo. Ó, então eu queria agradecer que você foi muito gente comigo. Muito obrigado. Vou usar dicas. Serei eu mesmo. E eu creio que eu vou conseguir, né? Todo mundo tem direito a amar, não é? Sim. Exato. Então, se der certo, você me conta, mano. Que eu também tô precisando de dicas. Já é, então. O seu nome? Eu nem perguntei o seu nome. Meu nome é Giovana. Giovana, lindo nome, Giovana. Adorei. Obrigada. Muito obrigado. Ó, um beijo pra você. Toma junto, Giovana. Boa noite. É nóis. Valeu. Gente boa. Ó, aí ó. Shack, shack.